A CIDADE NO BRASIL De um abrigo, de um lugar Dos abraços de alguém Vela solta, sigo nesse vento pelo mar De novo eu solto o pensamento em seu olhar Que me espera, eu sei Nos seus braços sou Deus, sou rei E o meu barco é flor na estrada do mar Feito em pranto e desamor Vou seguindo longe um catavento Me acenou, brincando no cantar do vento Me contou que cedo hei de chegar Numa praia enfeitada além Pelo olhar que chorou Que na areia ficou tanto tempo a me esperar Vai meu barco, vento forte Me leva por esse mar Hoje a sorte me fez voltar Nos seus braços vou me entregar E me aportar Vou Longe um catavento Me acenou, brincando no cantar do vento Me contou Que cedo hei de chegar Numa praia enfeitada além Pelo olhar que chorou Pelo olhar que chorou Que na areia ficou tanto tempo a me esperar Vai meu barco, vento forte Me leva por esse mar Hoje a sorte me fez voltar Nos seus braços vou me entregar E me aportar Vou Eu vou Eu vou Eu vou